E aí, meu povo! Seja bem-vindo de mais um vídeo aqui no canal. E bom, né, gente? No vídeo de hoje nós iremos finalmente ver o que chegou nessa atualização 0.10.9, né? Acordei agora há pouco e vim ver o que chegou. E aqui estou pra mostrar pra vocês. Então não reparem nessa minha carinha de sono porque eu acordei agora há pouco, tá, gente? Então é normal a gente ficar com essa carinha de morte quando a gente acorda, né? E antes de começar esse vídeo, vocês se inscrevem aqui nesse canal e deixem aquele like pra ajudar a gente que é super importante, tá? Chega de enrolar a sono, né, pessoal? E bora que bora ver tudo que chegou nessa atualização aqui. Eu espero que o Correpto não me decepcione dessa vez e o que eu estou confiante, né? Acho que vai chegar umas coisas bem legais aqui nessa atualização. Primeiramente, vamos aqui em decorar porque eu já fui todo afobado e nem expliquei pra vocês, né? Primeiramente, vamos aqui em decorar em nova. E olha, gente, chegou pelo jeito. O tema dessa atualização foi focado em banheiro, né? Vamos ver aqui. Olha, gente! A pasta de dente da Colgate foi a impressão minha. Parece a pasta de dente da Colgate, né, gente? Bem parecida com a que tem aqui em casa, viu? Deixa eu ver. Fresh Smile. Não conheço, gente, mas parece bastante a pasta de dente da Colgate, que é bem famosa aqui no Brasil, né? Deixa eu pôr uma mesa aqui, né, gente? Pra facilitar um pouquinho o nosso processo, né? Deixa eu pegar uma mesa aqui. Essa aqui. Vou pôr logo umas duas, né? Porque eu não sei o tanto que a gente vai gastar, né? Então, vamos colocar essa aqui, né? Primeiro essa pasta de dente aqui, que é da tal de Fresh Smile, mas pra mim vai ser a pasta de dente da Colgate, tá, gente? Porque pra mim isso aqui é muito Colgate. Gostei bastante. O que que é isso? Pure Clean? Talco? Eu acho que é talco, gente. Eu tenho certeza, não. Ah, não. Deve ser shampoo e condicionador, né? Porque esse daqui é shampoo, então esse daqui deve ser condicionador, né? Beleza? Agora vamos vir aqui nova de novo. Temos a adição dessa toalha. Ai, gente, achei chique, viu? Pra fazer umas coisas bem spa, gente? Uma coisa bem cara da riqueza, gente. Eu gostei dessas toalhinhas aqui. Achei bem chique. Uma coisa bem spa. Teve também... Essa aqui é de parte. Deixa eu pôr uma parede aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu pôr essa parede aqui. E aí, gente, coloca essa daqui aqui. Bonitinha, gente. Eu gostei. Achei fofa. Isso daqui que é aquele trem de abrir, né? Que liga o chuveiro legal. Essas plataformas que eu gostei, gente. Ainda vai dar pra fazer umas coisas bem legais com elas. Já tô imaginando aqui umas coisas bem interessantes que dá pra gente fazer com essas plataformas aqui, né? Então chegou essa plataforma aqui bem bonitinha. Chegou também essa toalha aqui. Ai, gente, chique. Mas isso aqui, né? Não tô falando que é chique, mas eu não vou usar nada disso, tá, gente? Vamos continuar vendo aqui. Aqui temos também esse papel higiênico aqui, muito lindo. Esse outro aqui, né, gente? Chique. Temos também... O que que é isso? Ah, é... Sabonete. Temos sabonete. Temos também... Slutered Wood Soapdush. Traduzindo sabonete também, né? Aqui temos mais sabonete. É, o povo decidiu lançar muito sabonete hoje, hein? Sabonete também. Essa escova de dente aqui, gente... Nossa, que... Ai, gente, 525 o negócio... Ai, misericórdia. Esperando no mínimo que essa escova de dente aqui... Limpe a minha casa inteira pra custar esse preço, né? Porque não tem base numa coisa dessa, não, gente. 525 uma escova de dente. Tem esse papel higiênico aqui, né, e tudo mais. Tem esse vaso aqui. Ai, gente, diferente. Então, peraí, deixa eu colocar uma parede aqui. Ai, peraí, coloquei tudo torto, viu? Peraí. Pronto. Agora vamos pegar aqui, vamos ver. Temos esse vasinho aqui. Ah, gente, um vasinho normal, né? Normalmente aqui no Brasil os vasos são mais dessa estética mesmo. Os vasos do Brasil são mais parecidos com esse daqui. Tem esse aqui, gente, que é puro luxo, né? Um luxo. Amei esse aqui. Achei a cara da riqueza. Agora só vou usar esse vaso. Tem esse outro aqui, né? Que é basicamente a mesma coisa desse, só que ele parece ser um pouquinho menorzinho. E não tem essa caixinha aqui de fundo, né? Também temos esse... Ah, não, gente. Esse daqui que é mais parecido com os vasos brasileiros. Esse aqui é mais refinado, né? Uma coisa mais chique. Esse aqui é muito vaso brasileiro, esse daqui, né? E aqui temos o que mais? Não, gente, foi só isso? Nossa Senhora, misericórdia, né? Agora vamos aqui em construir, porque deve ter bastante coisa aqui também, né? Porque, pelo jeito, não teve muita coisa aqui nessa parte aqui não, né, gente? Então, bora ver aqui em nova. Construir, vamos em nova. Vai ter que construir. Agora vamos em nova. Ué, chegou nada, não? Ah, não. Isso aqui não tinha, não. Deixa eu ver. Adicionou isso aqui. Deixa eu pintar isso aqui de alguma cor, gente. Só pra dar pra gente enxergar melhor, né? Isso aqui, pronto. Chegou isso aqui, né? Que eu acho que dá pra gente aumentar e diminuir. Dá pra fazer uns efeitos bonitinhos na janela e a vez, né, pessoal? Bonitinho. Aqui também chegou esse aqui, que é mais grandão, né? Legal, 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 legal. Vamos colocar aqui. Bonitinho também, né, gente? Legal, legal, interessante, né? Mas, gente, foi só isso? Ai, gente, não... Ah, tipo assim... Os itens foram legais, né? Mas eu não imaginava que ia chegar só isso aqui, não, viu, gente? Ficou um pouquinho chocado. Deve ter alguma coisa no sinto da cidade, não sei, gente. Depois eu vou lá dar uma olhada. Porque eu duvido que tenha chegado só isso. Mas, primeiramente, vamos testar isso aqui, né? Talvez tenha chegado novas comidas também, né? Vamos ver aqui. Não dá pra usar o papel higiênico. Os sabonetes também não dá pra usar. A toalha, não dá. Dá pra usar nada aqui, pelo jeito, né? Não dá pra usar. Não dá pra usar. A escova tem que... O mínimo que a escova deveria fazer é funcionar como ela funciona, né, gente? Porque pra custar mais de 500 dólares, você tem aqui que devia limpar a casa inteira, né? Olha de legal. Só que devia fazer aquele barulhinho, né? Que faz... Nessas escovinhas automáticas fazem esse barulhinho, né? Acho que devia fazer também. E aí, coetos? Como é que eu solto a escova agora? Porque pra mim não tá aparecendo a opção de soltar ela, não. Será que tem cor aqui de novo? É, o vídeo vai ter que ser gravado com essa escova na boca. Porque, pelo jeito, eu não sei como é fácil pra soltar isso aqui, não. Tem esse papel higiênico aqui, que não dá pra usar. Essas toalhas que eu achei lindas, é Hermas. Tem esse papel higiênico. Essa plataforma aqui, gente, que eu achei... Ah, tá, gente. Entendi. Depois de um tempo, ela sai sozinha, né? E ela sobe um de higiene, né? Enfim, bora continuar olhando aqui. Aqui temos essa plataforma aqui, que dá pra fazer umas decorações bem bonitinhas com elas. Eu acho que eu vou usar bastante essa plataforma aqui. Tem esse negocinho aqui, que é de ligar a chuveira. Tem essa toalha aqui. Eu acho que as toalhas deveriam ser interativas também, tá, pessoal? Sinto uma falta disso daí. Olha, gente, tem como fechar o vaso. Achei interessante isso aqui, hein? Vamos sentar aqui. Dá pra sentar. Olha, gente, não sei se dá pra vocês ouvirem, mas fez um barulhinho descargar. Que legal, gente, eu gostei. Tem como a gente só sentar no... Ué? Quem é que senta no vaso com a tampa fechada, meu pai? A gente senta aqui. E a tampa desce por algum motivo, né? Mas, enfim. E aqui tem a opção de usar. Aqui você senta, só que quando você sai, faz o barulhinho descarga, ó. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí, mas basicamente faz um barulhinho descarga quando você sai do vaso, né? Vamos ver se todos fazem. Ou se faz um barulhinho diferente, né? Fez um barulho. Vamos sentar nesse aqui. Ah, esse aqui, gente, esse aqui eu achei. O luxo, minha, dá até gosto de sentar no vaso desse. Vamos ver aqui. Também faz barulhinho. Esse aqui. Também faz barulhinho, gente. Muito interessante. Mas eu quero fazer um teste. Eu quero ver se os outros vasos também... Teve alguma mudança neles, né? Porque levando em consideração que ambos são vasos, né? O mínimo que deveria ter é alguma mudança. Inclusive, gente, faz muito tempo que o Coeptis não atualizava a coisa de banheiro, né? Então, é, gente, esse vaso aqui... Gente, o que é isso? Esse vaso aqui não tinha no jogo, não, hein? Esse vaso aqui... Ué! Ué, gente... O que aconteceu com aqueles vasos antigos que tinha no jogo? Será que o Coeptis removeu eles ou só modificou esses dois vasos aqui? Não tinha, não, gente. Deixa eu ver. Mistérios do Bloxburg, né? Depois a gente descobre o que é isso. Bora ver aqui. Esse aqui. E ele faz a mesma coisa, né? Funciona. Esse vaso aqui, gente, eu não gostei dele, não, viu? Achei ele muito grandão. Não gostei. Achei feio. Esse aqui eu achei bonitinho, gente. Na casa do meu avô tem um bem parecido com esse daqui. Vamos sentar aqui. E vamos levantar. E ainda esse daqui é bonitinho. Eu gostei também desse aqui. Só desse grandão aqui que eu não gostei. Achei ele... Aí sabe, gente, um trambolho muito grande, viu? E agora vamos avançando a cidade porque eu acho que deve ter chegado alguma coisa lá, né? Porque se não ter chegado, eu vou esculachar o Coeptos aqui, viu, gente? Porque, sinceramente, eu não sabia que ia chegar só isso aqui no jogo, não. Bora lá? E essa é a hora que a gente espera 2.562 horas pra gente chegar lá, né? Porque a minha internet é ruim, né, pessoal? Então a gente tem que aturar a minha internet. Pronto, chegamos. Deixa eu pegar aqui agora a motinha. Vamos ver se chegou alguma coisa de novo por aqui, né? Deixa eu tirar o som agora do jogo, né, gente? Porque senão vai ficar complicado aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. E agora vamos ver se chegou alguma coisa por aqui. Aqui não temos nada. Eu acho que não chegou nada, não, gente, porque a gente tá no mês de agosto, né? E no mês de agosto, normalmente, não tem nada de interessante acontecendo no mundo afora. Não tem feriado, não tem literalmente nada. Então eu acho que não vai ter chegado nada aqui no centro da cidade. Mas eu esqueci de conferir se chegou comidas novas, né? Então vamos rapidinho lá na minha casa conferir pra ver se chegou alguma comida nova. E se tiver chegado, eu mostro pra vocês. Eu acho que não chegou porque... O tema da atualização foi mais voltada pra banheiro, né? Higiene e afins. Então acredito eu que não vai ter chegado nada de novo aqui no jogo relacionado à comida, não. Tá? Então bora só dar uma conferida aqui. Embora eu acho que não tenha chegado, eu acho bom a gente dar uma conferidinha aqui na geladeira, né? Então bora vir aqui. E tomar um lanche. Vamos ver primeiro em lanche. Chegou alguma coisa. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui também. Não tem nada aqui. Na dica de nada. Nada. E aqui não teve nada. Agora vamos ver ingredientes, né? Se teve alguma coisa. Nada, 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 nada. E é, pessoal. Nessa atualização a gente só teve como foco a adição de itens de banheiro, tá? Então nessa atualização a gente teve a adição do vaso, dos outros itens de banheiro. Pelo jeito dessa vez o Coetos não focou muito em outras coisas. Mas gente, olha, confesso pra vocês que eu achei a atualização muito pequena, tá? Eu acho que poderia ter sido adicionada a mais coisas. Mas eu achei interessante eles terem focado em mudar os itens de banheiro. Porque fazia muito tempo que o Coetos não atualizava os itens de banheiro aqui no jogo. Então eu achei isso interessante. Mas eu confesso pra vocês que eu achei uma atualização muito pequena, tá? Eu acho que poderia ter sido adicionadas novas coisas no jogo, além dos itens que foram adicionados. Eu também quero saber o que aconteceu com os vasos do jogo, porque eles não eram assim. Eu não sei se eles foram pra outra parte do jogo ou se eles foram modificados. Provavelmente depois eu vou gravar um vídeo falando sobre coisas que chegou no jogo e que provavelmente a gente não sabia. Porque sempre o povo descobre algumas coisas que foram adicionadas que a gente não sabia. E pode ser que eu fale sobre esses vasos porque eu não sei o que aconteceu. Se eles saíram, se eles foram removidos ou se eles foram modificados. Depois eu vou estar pesquisando e vou tentar descobrir o que aconteceu com esses vasos, tá, pessoal? Então em breve se inscrevam aí no canal que eu vou atualizar vocês em relação a isso, tá? E vamos ver se foi o seu vídeo pra vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem aquele like aqui embaixo. Se inscrevam aqui no canal. E falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, tchau!